Estamos de volta e hoje vocês viram, né? O dia amanheceu meio nublado, ventando pra caramba, o tempo virou. Só que segundo a previsão, o calor vai chegar em breve, viu? A gente tá querendo que ele venha, né? E pra refrescar, que tal tomar um sorvete nesse calorão que a gente tem aqui no nosso estado, né? Aliás, hoje ele é o aniversariante do dia e a Carol Laranja preparou uma reportagem sobre os sabores que prometem bombar nessa reta final do ano. Você já imaginou, me conta aí, um sorvete de capim cidreira? É pra deixar bem calminho, né? Olha, ele existe, dizem que é muito bom, ainda não provei não. Vamos ver na reportagem? Delicioso, gelado e muito refrescante. Com certeza eu estou falando do sorvete, uma das sobremesas mais consumidas no Brasil. Só em 2016, a gente tomou mais de um milhão de litros de sorvete. A sobremesa agrada todos os paladares. Sejam dos mais novos aos mais experientes. Afinal, tem de tudo quanto é sabor. Mas, apesar da variedade, o clássico chocolate ainda é um dos preferidos da galera. O que eu mais gosto de chocolate? O meu é Ninho Trufado. O meu é chocolate, né? É, gosto muito. Qual sorvete que você mais gosta? Chocolate. De bolinho. Moreno. Chocolate. Lívia, você está tomando sorvete de quê? Chocolate. E está gostoso? Na casa do seu Antônio, o sorvete é a sobremesa diária. Tem diária mesmo. Na hora? Quais são os sabores que a galera mais gosta lá na sua casa? Ah, de todos os sabores. Bom, chocolate tem sempre aquela preferência, né? Chocolate, morango, creme. Sabores que já conhecemos e estamos acostumados. Mas tem os sorvetes um tanto quanto exóticos. Você já ouviu falar em sorvete de capim-cidreira? E de alfarroba. Conhece? Diferente, né? Mas é exatamente essa a proposta de uma sorveteria de Vila Velha, que há 35 anos investe nos sabores exóticos. A gente vê, assim, o mercado é bem promissor. O ramo de sorvete é um ramo que comporta ainda muita gente. É um mercado muito amplo. A gente costuma falar que todo mundo come sorvete, desde a criancinha até a pessoa mais idosa. A gente tenta sempre trazer inovação para não ficar naquela mesmice dos sabores tradicionais. A gente não tomou ainda não, mas a gente inventa em casa, tá? A gente vai lá e pega a cidreira, bate e coloca. A gente tem um capim aí que é gostoso, esqueci o nome dele agora, mas a gente coloca também no sorvete. A gente bota, compra iogurte, coloca no... É, vai misturando, né? Agora a vida é o seguinte, você tem que ter criatividade. É a criatividade que está mandando em tudo, não é verdade? Exatamente. Gente, por aqui tem até sorvete com sal. Esse sal aqui especial, que quebra um pouquinho o doce. Você pode chegar aqui e pedir. No caso, eu vou experimentar um doce de leite com flor de sal. Vamos ver se é bom. São mais de 115 sabores produzidos de forma artesanal. E tudo isso começou com a família do Wilson, que lembra muito bem como eram as fabricações de sorvete no passado. Era morango, flocos, chocolate, coco, não tinha tanto. Hoje em dia, quando você olha esse painel e pensa que já existem mais de cento e tantos sabores, como que você se sente vendo essa evolução toda? Feliz, muito feliz. Feliz pela aceitação do público, das frutas que aparecem no mercado, né? Que vai ficando híbrida ou não. E dos sabores que são bem marcantes mesmo das frutas. Mas nada disso seria possível se não fosse o Mário, que faz toda a mágica acontecer. O sorveteiro é apaixonado pela sobremesa que produz e se orgulha muito da profissão. Desde que eu pisei aqui, eu faço sorvete. Todos os dias de trabalho é fazer sorvete. Fazer sorvete não é um trabalho, é diversão, gente. De fruta, chocolate, com lactose, sem lactose, açúcar ou não. No frio, no calor, não importa. Um sorvete é sempre bem-vindo para alegrar e adoçar a vida das pessoas. Adorei a reportagem porque eu amo sorvete. Eu gosto do sorvete, aquele verdinho, chamado pistache. Eu sou toda estranha, né? Adoro sorvete de pistache, maravilhoso. Tem muita gente que prefere o chocolate, né? Como a galera aí. A gente está aqui no estúdio, Jorge está aqui ainda. Qual o seu preferido, Jorge? Flocos, Jorge gosta de sorvete de flocos. E você aí de casa, mandou seu recadinho? A galera está participando no Facebook. Vamos ver? Nós estamos falando de sorvete. Vocês escolheram esse assunto também? Adriana Silva dos Santos. Boa tarde, eu gosto muito do sabor de milho. Hum, é gostoso mesmo, minha Adriana. Boa pedida. Letícia Guimarães. Eu amo sorvete azedinho. Ai, é gostoso mesmo, limãozinho, né? Muito bom. Milinha Câmara Jesus. Amo o sabor torta de limão, maravilhoso. Jaque Santos Bernardo. Eu acho uma delícia açaí com sorvete. Um beijão para vocês aí do Ronda. Um beijo, Jaque. Obrigada. Suelen Alves. Chocolate. Ela ainda botou, hum, essa ama chocolate também. Leia Lamego. Boa tarde. O meu preferido é de chocolate. Ela também é do Clube do Chocolate. Rafaela Santos. Eu gosto de salada de fruta. Olha, será que é um sorvete de salada de fruta? Isso eu não conhecia não. Ou então você mistura tudo, né? A salada com sorvete. A Glauze Alves. Gosto de queijo com goiabada. Ai, gente, vocês estão me deixando com água na boca. Ines Melo. Não, o meu sabor é bem disputado. De chocolate com cobertura de brigadeiro. Ah, é o grupinho do chocolate também. Olha a Inês aqui. Tem a Geliane Souza. Eu amo sorvete de salada de fruta. Olha, isso mesmo. Esse eu também não conhecia não, viu? Muito obrigada, viu, gente, pela participação. É bom falar de coisa gostosa, né? Eu acho que eu vou tomar um sorvete depois dessa.